Pra PC não tem, é engraçado, são versões bem diferentes, tem umas coisas que só funcionam no console e tem umas coisas que só funcionam no PC O Diablo 3 no console é que o pessoal consegue alterar item e tal, mas aí tem uns princípios muito da hora, tem um monstro lá que se chama Nemesis, só tem no console Caramba, curioso Aí vamos supor, eu tenho vocês na minha lista e vocês jogam Diablo, aí um cara vai vir aqui, o Nemesis vem e o Nemesis me mata Aí daqui a pouco você tá jogando e você começa a sentir o controle vibrar, o Nemesis do meu jogo invadiu você Caraca Aí você vai ver lá, ó, esse Nemesis aqui matou o Vigia, aí você pode me vingar, tá ligado Ah, da hora, da hora Tipo, é um princípio simples, mas são detalhezinhos legais, tá ligado, que eu sinto falta no PC É, e assim, a Blizzard é interessante porque poucas empresas fazem isso do jogo, hoje em dia, então menos ainda Do jogo que você tem a certa diferença no console do PC, porque eu lembro que no Overwatch quando lançou, não sei como é que tá hoje Mas lá na época, o Overwatch no controle é tão diferente de jogar do que no PC Que o balançamento do jogo no console é diferente, os personagens davam dano e faziam coisas diferentes no console do PC Tipo, Thor Bjorn, Thor Bjorn era muito AP no console e eles reduziram muito a força dele e tal A Blizzard, assim, equilibrar jogos é uma coisa difícil, né, em tudo quanto é jogo e esse não seria diferente Agora, esse aqui, o Catena mandou dois vintos e a gente teve o, cadê, o nosso querido Hans-Zick Armstrong, que virou sã pelo oitavo mês, falou, feliz por ver o Vigia aí Toda temporada nova do Diablo 3, lembro que a Twitch existe e fico acompanhando a live dele, sempre virando o Prime Sensacional a temporada nova do Diablo 3, cara Ainda rola a temporada, então, direto É, sim É nisso que minha vida se esvai Porque, assim, eu entro na temporada lá, faço os bagulho que tem de legal na temporada e tal Pego o que tem que pegar, concluo as missões e tal E vou viver minha vida Vou embora Aí começa a temporada nova, porque estão as temporadas longas, né E se passa a temporada do quadro, inclusive, tá prometendo pra caralho, né Inicialmente, as temporadas no D3 eram três meses Agora eles estão passando pra seis meses Só que a gente tá na penúltima temporada verdadeira A temporada agora é a 28 Eles falaram, na temporada 29, vai ter uma coisa nova Porque a partir da temporada 16, eles começaram a colocar coisas novas no jogo Pra mudar o jeito que você joga Então, agora, por exemplo, eles acrescentaram um altar que dá uns poderes diferentes É nessa agora, né Isso, dessa temporada E o pessoal tá louco atrás, porque você ganha umas asas que você sai andando Deixa fogo no chão E a próxima temporada eles falaram, vai ter coisa nova, mais segura E a partir da temporada 30, eles vão começar a repetir E o que vai acontecer com a temporada do Diablo 3 agora com o 4? Elas vão continuar, só que assim, eles vão começar a repetir Vai entrar em modo de manutenção E aí eles vão dar o foco no 4, então Eles vão ficar só balanceando e fazendo hotfix, basicamente O Diablo 2, eu não tô falando do Resurrected O Diablo 2 clássico, até hoje ele tem temporada Caralho! Tem pra comprar o Diablo 2 original lá no aplicativo Na Batonete Caralho! Até hoje os caras tem que custar 30 MHz E agora o Diablo 4, a gente tá muito otimista com as temporadas Porque eles falaram Eles prepararam times grandes Pra trabalhar nas temporadas E assim, não é um time, são times alternados Então, pela estimativa deles Do meio ao final de julho A gente vai ter a primeira temporada E aí a gente vai chegar e vai ter assim Vai ser uma espécie de uma mini campanha Pra introduzir uma nova mecânica Uma coisa nova pra gente fazer no jogo Aí, enquanto tá rolando isso Eles já tem um time que tá no meio da segunda temporada E a cada 3 meses vai ter uma coisa assim E aí vai ser assim De acordo com o feedback do pessoal Galera curtiu, galera não curtiu Eles vão lá Esse daqui ficou legal, vamos deixar no jogo Vamos ajustar Legal demais Já que você falou de balanceamento, que é difícil No beta, o Necromance tava ultimamente Absurdo, broken, ridículo O que que era muito forte no Necromance? Ele não jogava Você ia mijar e ele zerava o jogo pra você Tá ligado? Por causa que os bonecos estavam muito fortes O bone spike tava fortasso também Tipo, ele tava muito desbalanceado Aí ele recebeu os nerfassos Mas agora, pra você Que tem algum absurdo ou tá equilibrado? Que eu tô jogando de rogue E eu acho muito ridículo Ele é muito forte É assim A expectativa nossa É que de começo A rogue é muito boa É, a rogue é muito forte Mas que lá pra frente O bárbaro e o druida Fiquem melhores É, o bárbaro tá sempre Níveis mais altos Na cabeça Você tá dizendo É, tipo Personagem equipado Você pegar assim Nós dois vamos começar a jogar A gente vai conseguir A mesma sorte Pra conseguir uns itens foda Se eu tiver jogando de bárbaro Provavelmente eu vou tá melhor Do que alguém que tiver jogando De renegado Por exemplo, de rogue O ponto é assim Você tem uns poderes No Diablo 4 Que depende dos itens Que você tá equipado Então se você equipar Aqui nessa arma Você ganha um poder Que você dá, sei lá 10% a mais de dano É o que? É tipo umas gemas? É tipo o poder lendário Mesmo do Diablo 3 Você equipa o item Só que bem mais tunado Pra baixo Tá ligado? É porque o Diablo 3 Só um parênteses rápido O Diablo 3 Tinha um lance Que você equipava Por exemplo Cada classe tinha Sei lá 4 7 De armadura De equipamento Na verdade Tinha uns que tinha arma também Esses 7 À medida que você ia colocando Mais pedaços do 7 Usando mais pedaços do 7 Eles iam modificando As tuas habilidades Adicionando umas coisas Tipo Tinha uns que A skill Skill de Do A skill do monge O monge tem uma skill Que ele Ele faz um bagulho Que assim E cai um sino Tá ligado? E aí Essa é a skill base Aí A medida que você tá passando de nível Ele vai liberando mais runas Que foi como eles introduziram As runas do 2 No 3 Que na verdade Você só passa de nível Você vai liberando as runas Cada runa que você equipa Você só pode ter uma Ela adiciona um efeito Naquela spell ali Tá ligado? E aí tem uns 7 Que fala assim Agora a tua spell Usa todas as runas Tá ligado? E às vezes Tu fica muito forte Eu tava jogando o Diablo 3 Com o Jean E aí A gente tava Eu queria Eu queria apresentá-lo O Diablo Só que aí Só que aí Saiu pela culatra Porque caiu um lendário Pra mim Que eu falei Jean fudeu Eu quebrei o jogo Porque quebrou o jogo É muito forte Tá ligado? Não foi? Eu falei Cara quebrei o jogo Perdeu a graça Fiquei absurdo De forte Tá ligado? Mas desculpa Eu abri esse parênteses Eu tava falando Tranquilo Então E como você depende muito Da itemização O que acontece é Você tem O poder Esse poder Tipo que eu falei Que aumenta 10% De dano Por exemplo Se você equipar Numa arma de duas mãos Ele te dá o dobro de poder Por quê? Porque o jogo Tá interpretando Você poderia ter dois itens Que dão um poder X Só que você tá usando Uma arma que vai equipar Esses dois espaços Então a gente vai balancear pra cima Só que tem uma coisa O Bárbaro ele usa quatro armas E duas delas São armas de duas mãos Como assim? O Bárbaro Ele é uma fortaleza Que tá andando Aí dependendo da habilidade Que você usa Ele bate com uma arma diferente Caralho Esse equipe faz quatro armas na mão Ele faz assim Blá 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 Ele vai puxando A arma e vai batendo Animal Animal Inclusive você pode pegar E você pode Depender da habilidade Você pode escolher Com qual que você vai bater Aí você coloca de um jeito Por exemplo Tem uma especialidade do Bárbaro Que se chama Arsenal humano Literalmente Bom não vou falar literalmente Porque minha memória tá foda Mas é alguma coisa assim Tá ligado? E que ele faz assim Se você trocar arma Uma vez Você vai aumentar seu dano Se você trocar arma duas vezes Você vai aumentar mais E aí você fica Tipo toda hora Batendo com uma arma diferente E seu dano vai subindo Lógico que tem um limite Mas que nem A gente tava falando A gente tava falando de jogabilidade Pô Rogue Você tá andando Você vê uma Rogue Parece um mosquito na tela Tá aqui Pula Esquiva Travessa E o Bárbaro Você vê Cada hora Ele tá batendo com uma arma diferente É da hora É muito legal Tinha especialização Antes ou apareceu Agora no 4 Que negócio de você escolher Uma das três especializações É muito parecido com a Runda Mas mais ou menos Porque muda o jogo inteiro Com especialização Elas são meio que as passivas Que a gente tinha no Diablo 3 É Mais perto disso Tá Só que assim Elas são bem mais impactantes Até porque as passivas do Diablo 3 Você podia usar 4 E no Diablo 4 Você só pode escolher uma Estilo de jogo É